O que fizemos foi, no fundo, rever o plano completo que tínhamos, não é? E, portanto, só para dar uma ideia, nós tínhamos no nosso plano, por exemplo, na área do doente crítico, cerca de 48 camas preparadas para esta fase, nós nesta altura já vamos nas 66 a caminho das 71. E, portanto, isto porquê? Porque, no fundo, no início de janeiro, quando percebemos que nos esperava não um crescimento moderado, mas um crescimento exponencial, nós tivemos que nos adaptar a um plano que nunca tínhamos previsto que pudesse acontecer, mas, efetivamente, conseguimos adaptar. Nós tínhamos preparadas cerca de, se alvoer, 120 camas em novembro, foi com esse plano que partimos. Nós, nesta altura, já ultrapassámos as 300 camas e, portanto, que seja um crescimento, efetivamente, exponencial. Esta unidade foi instalada na Enfermaria de Pneumologia do Hospital de Santa Maria, a Enfermaria de Homens, foi constituída com uma equipa de médicos, que somos, atualmente, duas intensivistas e, depois, houve reforços médicos de outras especialidades, nomeadamente, temos uma intensivista pediatra, temos internos e internos de outras especialidades que nos vieram ajudar, internos de anestesiologia e internos, também, de pediatria e medicina interna. E somos sete médicos nesta unidade. Assim como os médicos, também os enfermeiros vieram de outros serviços, de outros setores, para preencher, então, a equipa de enfermagem e para podermos, então, abrir esta unidade. Neste momento, não temos equipa de enfermagem para abrir essas duas camas que refere, é verdade, portanto, estão duas camas vazias, de 10, e está dependente, unicamente, de equipa de enfermagem, de recursos humanos de enfermagem para avançarmos com a abertura dessas duas camas adicionais, que são tão precisas. Não só somos poucos, como estamos todos muito cansados, porque temos já muito, existem muitos meses de doença e de atividade assistencial, que é uma atividade assistencial muito pesada, e, portanto, eu, sim, creio que o maior problema são os recursos humanos médicos e enfermagem, sem dúvida. E, efetivamente, a situação dramática que o país vivia, e ainda vive, levou a que estejamos a praticar uma medicina de limite, no limite, mas aquilo que tentámos sempre é que, e acabámos por consegui-lo, conseguir que a situação de maior dramatismo e quase caótica externa não se repercutisse internamente, o que não significa que não se tenha vivido, nomeadamente na urgência e também nas enfermerias, situações de grande pressão e de presença de um número muito elevado de doentes, mas aquilo que tentámos, e os profissionais assim o conseguiram também, foi que a prática clínica, sendo limite, sendo diferente da habitual fora de uma situação como esta que vivemos, fosse uma prática estruturada e com o mínimo de qualidade e de segurança clínica. Sem dúvida que daqui para a frente, e quando se reverter algumas das medidas de sociedade, o confinamento ou outras, tal deverá ser feito com uma cautela muito mais marcada do que aquela que acabou por ocorrer na primeira fase, também por desconhecimento daquilo que nos esperava enquanto sociedade. E, portanto, tomarmos os números e a sua redução como um sinal para que se possa começar a planear o dito desconfinamento e o baixar das medidas, mas que isso seja feito de forma faseada, muito criteriosa e muito cautelosa acima de tudo, porque o vírus continua a existir, continua a existir inclusive com variantes que ainda não conhecemos bem em detalhe, nós, todos a nível mundial, qual a sua repercussão e qual o seu potencial de crescimento e, portanto, há um conjunto de variáveis que implicam que se tenha cautela, muita parcimónia e pouca precipitação. Isso é essencial, porque caso contrário, tal como agora estamos a assistir a uma descida muito significativa dos casos e iremos assistir à descida dos internamentos, também facilmente, se se reverter demasiado depressa as medidas atuais, também irão voltar a subir com a mesma velocidade e isso é algo que nenhum de nós quer por nenhuma razão.